E cá está ele, Renato. Boa noite, grande Renato. Como é que estás? Tudo bem? Boa noite, Beleza? Minha honra estar aqui com vocês mais uma vez. Estás com a cara cortada, Renato. Tens o telefone outra vez. Como? Não entendi o que você disse. Tens a cara cortada. O telefone deve ter caído um bocadinho. Melhorou? Desse jeito aqui, tá bom? Melhorou. Está ótimo, está ótimo. O áudio está aceitável? Está me ouvindo bem? Está tudo ok. Está tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Então cá estamos hoje. Hoje temos aqui o Renato. Já vimos que temos uma assistência hoje que está a exceder todas as expectativas. Não estávamos à espera de ter tanta gente. Ainda nem tinha começado o podcast. Já tínhamos imensa gente aqui hoje. Pelos vistos, já há muita gente do Brasil também. Hoje, felizmente, a comunidade brasileira juntou-se a nós. E hoje temos aqui o Renato. E eu vou-te perguntar, Renato, para quem não conhece, obviamente, a gente começa sempre assim. Descreve um bocadinho quem tu és e como é que chegaste à Bitcoin. Ah. Minha primeira qualidade para estar aqui é autor do livro chamado Bitcoin. É isso. A gente já vai te ler. O livro está de graça. Está de graça no Kindle. Tem o PDF grátis na internet. Mas mesmo assim ainda tem gente que compra. O livro esse ano já vendeu mais de 8 mil. Ele está numa média boa. Inclusive o livro já se pagou, né? Porque nessa segunda edição a gente teve mais de 20 mil reais de anúncio. Tem as páginas amarelas das empresas que respaldam o que está escrito no livro. Inclusive é uma boa referência, né? Já começa dizendo quem é que respalda a mensagem maximalista que é o que tem no livro. E no livro, além da mensagem maximalista, há a nossa visão do que vai mudar na moralidade, nas instituições, no mundo com o Bitcoin. Porque como a gente estava conversando antes de entrar online, nós estamos agora em uma batalha que vai definir a história da humanidade. Do mesmo jeito que Jesus disse que não veio revogar a lei do Antigo Testamento, ele veio fazer ela ser cumprida. O Bitcoin, ele aperfeiçoa a propriedade privada a um nível que ele nunca ocorreu. O Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta desde Jesus Cristo. E quem diz isso não sou eu. Foi o Micepo, eu penso que em 2011 ele já tinha tido essa sacada. O Bitcoin vai fazer a propriedade privada ser mais perfeita do que ela já foi. Ele é o único ativo que você pode levar com você para o caixão. Nem ouro. Se você enterrar seu ouro, se você jogar no fundo do mar, alguém eventualmente vai achar. Se você jogar seu Bitcoin no fundo do mar, ninguém nunca vai achar. Você pode dar quem você quiser. Nenhum juiz do mundo pode lhe tomar. E se você não tiver ninguém que você ache digno, você leva com você para o caixão e você vai enriquecer todos os holders que são pessoas que realmente merecem. Não é isso? Voltando, eu fiz uma carreira acadêmica. Eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha menos de 30 eu já era professor efetivo de uma universidade federal que na carreira acadêmica aqui é o máximo que pode haver. Como o cara tem uma tênue em uma universidade estrangeira. Eu morei uns anos na Europa também. Eu fui escolar aí do Erasmus, mas não o Erasmus da putaria da graduação. O meu Erasmus foi sério. O meu Erasmus foi da pós-graduação. Não foi Erasmus. Inclusive no filme Erasmus, que a putaria, a orgia, a porra toda. Não, o meu não foi esse. Eu estudei em Roterdã, em Hamburgo. Estudei aí, estudei na sala que Vivante fez a defecção, a teoria da empresa dele. Tive a oportunidade também de ser bolsista lá em Chicago. Eu fiz uma carreira acadêmica completa. Fiz uma carreira acadêmica completa. E quando eu vi que o ambiente acadêmico estava todo fraude, eu tentei ir para outro país para ver se não era fraude. Era tudo fraude, era tudo mentira. 2009, 2010, eu comecei a perceber a questão do juro negativo, que ficou claro, inclusive, no bloco Gênesis. E eu achava, eu ficava buscando alguma saída para o juro negativo, eu tinha perdido a pressão, eu precisava me matar. Eu achava que o mundo ia virar o Big Brother chinês, né? Até que eu achei um artigo de Fernando Ulrich, em 2015, explicando o juro negativo em português, que eu só tinha lido em inglês, explicando como a solução é o Bitcoin. E aí, minha vida mudou. Comecei a multiplicar meu patrimônio, tem muito mais alegria. Pronto, o Bitcoin salvou a minha vida. Salvou a minha saúde física, mental, em todos os aspectos, bicho. Então, e por acaso tu falaste logo nisso ao início, eu também ia referir a esse assunto, obviamente, o Renato Amoeda é coautor do livro Bitcoin Red Pill, com um dos convidados que também já teve cá. Também já tivemos cá o outro coautor. Alain Shram. Alain Shram, não é? Shram. Exato. Mas nós hoje temos um título neste podcast que é A Bitcoin e o Renascimento 2.0. O Renato fala muito neste Renascimento, não só moral, como financeiro, como tecnológico. Renato, diz-nos um bocadinho o que é que é o Renascimento 2.0. O Renascimento Medieval ele só ocorreu em decorrência da Peste Negra. Muitas regiões da Europa, muitas regiões da Europa, assim como teve uma peste no século VII, VIII, que matou até mais gente profissionalmente do que a Peste Negra mesmo no século XIII, XIV. A pessoa se chama de Peste de Justiniano. O nosso direito, que vem do Código de Justiniano, a maioria dos dispositivos do Código Civil, de como é que herda se não sobrar ninguém vivo, como é que... Até as sequências de herança para parentes longínquos e tal, como oriência. Esse tipo de solução só foi compilada quando teve a Peste de Justiniano. A Peste Medieval, ela teve um efeito de aumentar a produtividade. Morrendo a maioria das pessoas, a mão de obra vai ficar cada vez mais cara, porque vai ter menos gente para trabalhar. As terras ociosas, as terras que não produzem, as atividades ociosas foram abandonadas e as pessoas focaram naquilo que tinha a maior produtividade. É por isso que foi possível começar a revolução comercial. Do mesmo maneira, o Bitcoin aumenta a sua produtividade, porque ele aumenta a sua liberdade, as suas possibilidades. Você pode mandar seu dinheiro para fora do país sem nenhum custo de transação. Acabou o poder de governos fazendo controle de capitais. Acaba o poder de governo de diluir a sua moeda, da senhoriagem. Acaba o poder do governo de te empobrecer através do juros negativo e reduzindo os poderes dos criminosos, as pessoas passam a ter mais de um tempo, esse dinheiro vai ser transformado gradualmente em poder político. Eu acredito que dentro de 10 a 15 anos, no máximo, esse poder político vai atingir seu ápice nos mercados centralizados de morte. Quando a gente vai poder apostar no dia da morte de algum vagabundo, de algum criminoso, algum político, e aí vão ter bilhões de prêmios na cabeça deles, as próprias famílias e seguranças deles vão matar eles, não é isso? Carla? É isso? Eu, por acaso, acho muito interessante e eu ouvi falar pela primeira vez nesse conceito de descentralização de morte, foi no teu livro e foi a partir da tua voz. Faz lembrar um bocadinho os Hanty Bounters, não é? Mas a diferença do Hanty Bounter é que o Hanty Bounter você está pagando um sicário, você está pagando alguém para matar o cara. A porta de morte não interessa a casa de morte. Você não está pagando ninguém para matar o cara. Se ele morrer de morte natural, você vai receber seu dinheiro. Ele tem uma estrutura financeira de motivações análoga ao seguro de vida. E o seguro de vida é legal você fazer um seguro de vida num político nos Estados Unidos. Então existe toda, além do fato de você se manter pseudo-anônimo, existe toda uma argumentação jurídica para esse tipo de contrato ser considerado como legal. Se você pode fazer um seguro de vida da vida de um político, você também pode licitamente na mesma estrutura apostar o dia que ele morre, não é isso? Sim, sim, sim. E a questão, eu acredito que isso vai acontecer gradualmente. Primeiro, países vão, através de Bitcoin Bonds, inclusive, vender cidadania, vender residência, como Portugal. Portugal é o único país do mundo que o ápice do valor dos imóveis não foi o ápice de sua população. Por quê? Porque eles estão, através de investimentos imobiliários, fazendo esquemas de venda de cidadania e residência. Um estrangeiro, o bitcoiner hoje, paga muito menos imposto do que qualquer português que nasceu aí, não é isso? Hoje, Portugal emite mais passaportes do que nasce criança aí, não é isso, Carla? É verdade, é verdade. Inclusive, Portugal esse ano, foi o primeiro ano, em 13 anos, que aumentou a população, não é isso? A população só fazia cair, 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 e agora com os ucranianos está subindo. Quando eu estava em Azambu, já no meu prédio era metade ucraniano. O cara entrou em um apartamento, botou 15 pessoas dentro, inclusive Portugal não está recebendo ucraniano mendigo, miserável. Portugal só está recebendo ucraniano que tem dinheiro. Se você fosse um ucraniano fodido, que precisa trabalhar para viver, que não tem patrimônio, você vai querer ganhar o salário mínimo da Holanda, da Alemanha ou de Portugal? Você vai querer mamar o serviço público de saúde da Holanda ou de Portugal, da Alemanha? Quem está indo para Portugal são os ucranianos que têm a Asset, que é pagar menos imposto, não é isso? É, por acaso agora temos aqui um programa que dá isenção 10 anos de imposto para os três dias que quiserem vir morar para cá. Para além do Golden Visa, que já tens. Para além do Golden Visa, já também. Para além do Golden Visa. Fora que o nosso passaporte é um dos passaportes do mundo com maiores acordes em países que não precisas de visto para entrar. Pois é. Primeiro, primeiro, os países vão vender cidadania e residência. Depois eles vão vender imunidades, imunidade tributária, imunidade criminal. Inclusive, vai ter país que vai dizer venha que você vai ser julgado pelo seu tribunal. E o passo final do colapso dos países vai ser vender terra soberana. Aí vai voltar a ter propriedade privada sobre a terra. Eu acredito que isso vai acontecer em nosso tempo de vida se a gente viver 70, 80 anos, de 30, 40 anos. Eu acredito que a gente vai ver, literalmente, a Grécia vender as ilhas e Portugal vender as ilhas e vender espaço. Mas o cara finalmente vai ser rei, né? O rei Renato da Pontinha, não é isso? Finalmente vai ser rei lá no Portugal. Eu conheço o rei da Pontinha. Você conheceu ele pessoalmente, não? Não, não, eu não conheço pessoalmente. E Renato é o nome do sacana ainda, né? Eu nem sabia o nome dele. Eu sei que há um maluco, sim, que diz que é o rei da Pontinha, mas eu nem sabia o nome dele. Mas é que ele tem documentos ao Hugo, ele não é só maluco. Não, não. Mas a questão é a seguinte, Carla. Nós vivemos em um estado de exceção. A regra em Portugal é a lei ser cumprida ou a lei não ser cumprida. No Brasil, eu posso lhe dizer com certeza que a regra é a lei não ser cumprida. Se você chegar num órgão público e você não tiver amizade com ninguém, a lei não vai ser cumprida. Você não vai receber a prestação. Você tem que pedir alguém, pagar alguém. Você tem que ter um esquema. Aqui no Brasil, a ilegalidade é a regra. Então, o argumento dele de que existe um papel que era reconhecido, é um argumento positivista. É um argumento de pessoa que acredita no legacy. De fato, ele vai ser rei quando ele for reconhecido por outros países, não é isso? Exato. Basta o reconhecimento de outros países para ser legítimo. E ele realmente exerce a propriedade. O que é propriedade? Propriedade no Código Civil de todos nós que vem de Justiniano é o exercício pleno de todos os direitos reais, não é isso? E a propriedade para nós que somos libertários é defesa, delimitação, como é? Defesa, delimitação, gozo, como é? O tende é que é o tende, não é isso? Propriedade de usar, fluir, gozar e abusar. Ele impede que Portugal entre lá, ele impede que Portugal tribute lá, ele está lucrando da casa, então ele de fato é o rei, não é isso? E há outro, há outro também na Ilha da Madeira, se não me engano há outro na Ilha da Madeira que também tem um calhau que diz que é o reinado dele. Agora esqueci-me o nome desse. que é o rei. Vamos lá.